Então, a gente já entendeu que o halving aparece a cada quatro anos, essa é a regra, vai ficando mais difícil, isso gera mais escassez. O que mudou do cenário que você falou assim, pô, o cenário mudou? O que mudou? Na minha percepção, acho que o mercado se profissionalizou muito agora, né? Com a entrada dos ETFs, grandes fundos. Então, não tinha isso antes? Existia a Grayscale, o Bitcoin Trust, que era tipo um fundo que até era negociado em bolsa, mas era uma coisa que, assim, tinha bastante valor capturado lá dentro, né? Eles tinham 650 mil bitcoins sob custódia. Eles tinham alguns problemas de paridade do preço da cota do fundo com o preço do Bitcoin, então muita gente arbitrou isso também. Então, por exemplo, a cota do Grayscale, antes de virar ETF, ele estava 40%, 50% abaixo do que realmente era valor de mercado. Então, o valor da cota era 50% abaixo do que os holdings de bitcoins deles valiam. Muita gente deve ter comprado, quando virou ETF, o preço voltou a normal, o cara ganhou uma porrada de dinheiro. Mas, na minha percepção, o mercado está muito mais profissional agora. Isso trouxe também um pouco mais de respaldo para o mercado. Assim, na minha percepção é isso, o profissionalismo do mercado. O mercado está muito mais profissional, né?